Bom dia, eu já subo, mas eu queria fazer uma aula de quase 600 pessoas, a gente tem que fazer mesmo como se fosse um show. A professora Elisa estava me dizendo, nunca dei aula para tanta gente assim, a gente tem que fazer meio um espetáculo. Então vamos aproveitar um pouco da experiência de vocês, um pouco a gente poderia dizer que poderia aproveitar com certeza muito a experiência, até alguns que estão aí, já falei, no corredor, ex-alunos, colegas agora, profissionais, outros que eu não conheço, enfim, mas que vêm certamente mais aqui da região metropolitana, como falou a professora, mas também de mais longe. Então eu queria agradecer muito o convite da professora Lívia e toda a sua equipe, se eu começar a citar o nome de todos, eu vou perder a minha meia hora só citando, mas sobretudo o acompanhamento, as relações que nós mantivemos também via e-mail, então sempre é um prazer. E é uma função, eu diria, pública nossa, enquanto... Eu gosto de dizer isso porque realmente somos funcionários públicos e temos, eu diria, o direito e dever, quando nós recebemos um convite dessa natureza, por mais que seja sábado, tenha compromissos, enfim, mas é isso, para mim é tranquilo, é um prazer. Então eu gostaria de dizer para vocês que está nominado, ali o professor, doutor Roberto Verdum, eu botei et al, porque tem um grupo grande que me acompanha, ou que eu acompanho, enfim, nós nos acompanhamos, então eu diria que eu vou falar como pessoa física, mas vou falar também como pessoa jurídica. Mas não se preocupe, não vou mandar ninguém para uma prisão, pessoa jurídica, no sentido do Pagos, o Laboratório da Paisagem. Então eu não estou falando só por mim, inclusive essa perspectiva de trabalho, estamos todos engajados no grupo, mas não é muito a minha linha, vamos dizer assim, específica. Eu trabalho mais no espaço rural, na interface entre o espaço rural e urbano, mas não quer dizer que eu não opere tudo o que vai ser dito aí, tudo o que vai ser colocado. Então eu diria assim, que eu estou trazendo para vocês uma pontinha do Pagos. Tem dois, pelo menos o que eu estou localizando, tem uma colega ali, que é a professora Lucimar, que fez a sua tese sobre beleza cênica do Pampa, então para quem é lá da fronteira, ou quem não conhece, eu acredito assim, quem conhece São Francisco de Assis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e ficamos por aí. Quem conhece Santa Maria? Vai aumentar, né? Óbvio. Quem conhece Quaraí? Olha lá no fundo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó, tem uns sete, uns dez também. É só uma breve amostra para mostrar para vocês o quanto nós conhecemos muito pouco o Rio Grande do Sul. E se muitas vezes no espaço urbano, o professor Campani estava colocando, como nós conhecemos pouco a nossa cidade, a professora Eliniza também, o quanto a gente não visita espaços no nosso município, quem dirá o que está se fazendo, eu diria, de Santa Maria, esse eixo aí, pegando esse meridiano de Santa Maria para o oeste. E eu, felizmente, junto com colegas do Pagos também, alunos, enfim, colegas do curso de Geografia, da pós-graduação e da graduação, nós temos acompanhado praticamente 30 anos, eu vou a essa área, e tudo o que está acontecendo lá, as mudanças na paisagem, então tem o trabalho da geógrafa, bióloga, Lucimar, que tratou da beleza cênica, aí a gente poderia dizer o que é a beleza cênica da paisagem, poderíamos já iniciar essa apresentação, o que é beleza cênica? Ela teve que resgatar, Lucimar, se quiser vir aqui, mas ela foi resgatar lá na filosofia greco-romana, o que é cênico, cênico, cenas, o que é beleza, e tudo isso que está agregado ao conceito de paisagem. Então, se vocês têm interesse em conhecer o trabalho dela, podem conversar com ela depois, ou visitar a Biblioteca Digital da URGS, a Lume, que eu sugiro que todos abram essa biblioteca, Lume, L-U-M-E, URGS, e vocês vão encontrar o que há de mais recente, o que há de mais novidades nas dissertações, teses e também nos trabalhos de conclusão de curso de graduação. É um tesouro que está ali à disposição de todos, então isso é um serviço público que a universidade presta a todos também. E aí tem um outro colega que está escondido, não, está ali ele, o também geógrafo Mário Rangel, professor também, atua no ensino médio, que trabalhou com uma temática aqui, também ligada à paisagem, muito próxima ao campus do Vale, ao lado do campus da nossa barragem, que hoje está mais como um, quase que um exutório de um esgoto cloacal, quando a gente está ali nas noites de verão, aquele calor, aquela umidade, é quase que impossível dar aula no campus do Vale. Temos um problema de saneamento grave ali. E ele foi então trabalhar a perspectiva da barragem, a chamada Mãe d'Água, com esse nome tão poético, que a gente pode pensar, ah, uma barragem Mãe d'Água, isso já nos remete a uma representação do que seria a paisagem bela daquela barragem, a gente chega lá, tem todo um problema de contaminação, enfim, histórico, sedimentação, enfim. E o Mário, na perspectiva do trabalho dele, a dissertação, foi exclusivamente pegar um elemento do contexto da paisagem, que é a água. Qual é a compreensão que as pessoas têm da água? E eu acho que uma das grandes conclusões do trabalho dele foi exatamente essa, que a água é aquilo que eu abro a torneira e eu vejo, por mais que hoje a gente tenha abrido a torneira e tal coisa, pelo odor, enfim, se aquilo realmente é água, mas as pessoas têm essa representação que aquilo que é a água, e o arroi que passa na frente da casa dele, ou uma sanga, aquilo não é água, aquilo é um esgoto, aquilo é um veículo de transporte. Então, essa ruptura que nós vemos na leitura da paisagem, por um elemento, que é a água, nos chamou muito a atenção nas enquetes que ele fez, e claro, depois amparado em todo parâmetros de qualidade da água, que mostravam que realmente a barragem, a maioria dos cursos d'água que alimentam essa barragem, tem problemas sérios do ponto de vista da contaminação. Então, um conceito que para nós pode ser banal, de ciclo da água, sobe, evaporação, evapotranspiração, vai, circula, vai, 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 vai. Esse conceito ainda é um conceito que poderia ser colocado como banal, todas as pessoas entendem isso, mas quando eu digo que a água é o que sai da torneira e não é o que passa ali, eu não entendo, então tem uma ruptura aí. Então, por que essa ruptura? Então, tem todo um trabalho a ser feito nessa perspectiva. Então, só para citar para vocês duas problemáticas, dois temas que foram desenvolvidos e que nos agregaram, então, em torno do tal do Pagos, e eu trabalho, poderia passar aqui também, falando muitas histórias dos tais desertos do Rio Grande do Sul, que também a imprensa, enfim, os meios de comunicação, nos introjetam várias coisas, essa é uma outra introjeção, que com certeza vários de vocês têm, ah, os desertos do Rio Grande do Sul lá de Alegrete, né? Bom, não tem nada de deserto, ao contrário, toda uma paisagem específica, então, de novo, o conceito de paisagem, nos remeteu à compreensão de que aquilo é realmente uma paisagem, um meio, uma natureza, e toda uma apropriação que está sendo feita dela, já historicamente, quase 500 anos de apropriação e uso, que não tem nada a ver com deserto, que não tem nada a ver com desertificação, realmente é uma paisagem própria, com fauna e flora específica, né? E que tem nos encantado há 30 anos, e tenho certeza que muita gente vai poder trabalhar isso ao longo do futuro aí, naquela região, por tudo que está acontecendo lá, né? Então é como se a gente fizesse uma pergunta para vocês, vou fazer a pergunta aqui, já que é um show, né? Ah, tu não quer responder? Bom, ela ficou já, não, vai responder sim. O que que tu prefere? Uma floresta, olha o termo, uma floresta de eucalipto ou um deserto? Um deserto. Agora não tem graça, ela rompeu o meu paradigma, né? Pensei que ela ia dizer floresta de eucalipto. Por quê? Porque a floresta de eucalipto, ela é única, né? Digamos assim, de uma única espécie. E aí pode não ter diversidade. Quanto que um deserto, que é uma coisa mais natural, imagino eu, possa ter a sua diversidade dentro do seu núcleo de desenvolvimento. Muito bem. Qual é o seu nome? Janaína. Janaína. Qual é a tua formação? Engenheira civil. Engenheira civil, muito bem. Bom, aí a gente pode, claro, quebrar os paradigmas. Bom, realmente é uma floresta, é um cultivo. Nós tratamos, né, esses cultivos, é como qualquer outra monocultura, um cultivo arbóreo, né? Então, para nós não é floresta. Se a gente entrar no âmbito da biodiversidade, floresta tem toda uma biodiversidade, que tu mesmo falasse, né? Que também o deserto tem a sua biodiversidade, tanto de fauna como flora. Por mais que se a gente pegar lá o dicionário, o Aurélio, o Larousse, qualquer outro, a gente vai perceber assim, ah, deserto, é um vazio. Bom, será que realmente a paisagem de um deserto é um vazio? Mas esse é um contraponto que todos nós temos sido, de certa forma, introjetados na nossa cabeça de que, não, a floresta e deserto, não, eu prefiro a floresta, mesmo que seja de eucalipto. Isso é uma construção, isso é uma representação. Então eu vou mostrar para vocês, brevemente, isso a gente tem trabalhado muito, quanto a essa categoria de análise, né? Que eu pensei que a Helenise, ela não deu uma escorregada em nenhum momento. Ela nunca falou em paisagem, ufa, ainda bem, porque senão, né? Mas tudo que ela falou, tem uma, eu falei para ela, tem uma conexão, nós não conversamos mais sobre as nossas apresentações, né? Mas eu já sabia, conhecendo ela, pelo trabalho dela, que há todo um diálogo no que ela falou, e sobretudo ela finalizou a apresentação dela com um conceito que é fundamental, que é caro para todos nós, que é espaço público, exatamente, né? O que nós vamos, eu vou mostrar, assim, nessa perspectiva, né? Sobretudo a provocação da professora Lívia em relação ao espaço público, em relação ao planejamento urbano, né? Então só para, né? Então estamos fazendo muitas coisas. Eu peço, então, que se vocês tiverem interesse, visitem o nosso site, aqui eu não estou com a, nós não estamos com a internet, mas é bem fácil, só botar pagos urgs, já aparece lá bem em cima, né? Somos famosos. Lá no Google, opa, lá na cabeça estamos nós, né? E aí, inclusive, tem um texto que vai mostrar essa diversidade da nossa composição enquanto grupo, métodos, né? A gente trabalha muito com a questão do método de trabalho, de como trabalhar essa categoria paisagem, né? Nós chamamos isso, é um artigo que está no Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul, que é um boletim que foi resgatado, uma revista recentemente resgatada pelos colegas da Secretaria do Planejamento, né? Então é uma revista que os primeiros números estão lá na década de 50 do século XX, então 1950, né? E todas elas agora foram resgatadas, é também um tesouro que está lá, os colegas tiveram um trabalho enorme de colocar todos os exemplares em PDF, né? E é fabuloso, assim, para quem quer trabalhar vários aspectos de temas do Rio Grande do Sul, o contexto histórico e geográfico está, em grande parte, registrado nessa revista. Então, Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul, também só botar na internet aparece. E lá, então, nós temos um artigo, né? Que eu acho que são... Eu não sei, eu nunca vi um artigo, mas são, acho que, 20 autores, ou 22, que é a composição do grupo. Até a revista aceitou de bom grado, né? Então não sou só eu, mas a gente procura... Não, a autoria desse artigo é o grupo. Está bem, a gente aceita. Então vocês vão ver a lista lá de todos que participaram da elaboração desse artigo, que mostra essa multifaceta, né? Essa forma ampla em que nós estamos trabalhando a paisagem, enquanto uma categoria de análise. Falando nisso, alguém não sabe o que é a paisagem? Nunca ouviu falar? Todos, né? Porque é, vamos dizer, uma palavra, é um, podemos dizer que é um conceito, que está no nosso senso comum. Então isso, né, foi um trabalho também, é um trabalho que a gente vem fazendo, né? Em várias perspectivas, né? A primeira pergunta que a gente coloca para os nossos entrevistados, né? O que é a paisagem? O que é a paisagem para ti? Paisagem, para mim, é... É uma composição cênica, que eu olho de longe e consigo identificar certos elementos. Muito bem. E essa é a provocação que também a gente faz lá na disciplina de paisagens, do Programa de Paisagem e Geografia. Na primeira aula, vocês agora vão escrever o que é paisagem. Então vocês viram, como é o seu nome? Fernanda. A Fernanda, então, e a tua formação? Engenharia ambiental. Muito bem. Mas ela falou em cena, até achei que ela poderia ser uma artista dramática, né? A cena no sentido do teatro, ela falou em composição de elementos, ela falou numa visão, né? Então, normalmente, se a gente fizesse uma enquete, né? Entre vocês, alguns conceitos, né? Se diferenciariam, mas a maioria de vocês iriam nessa perspectiva. Aquilo que a gente vê, composição de elementos, né? De elementos da natureza e elementos da sociedade. Ela se transforma, a paisagem, então tem uma temporalidade, ela tem escala, né? Então, por isso que eu digo que as nossas apresentações, elas dialogam, né? E aí tem, claro, essas questões. Então, a pessoa que tem problemas visuais, ela não consegue construir a noção de paisagem? Sim, né? Mas, assim, a gente sempre pensa que paisagem a gente tem que ver. Não, eu posso sentir, né? Se nós colocarmos uma música, nós fizemos um ensaio, escutamos Wagner, né? Com uma colega na aula passada, ela colocou Wagner, e agora vocês vão desenhar o que vocês estão sentindo a partir dessa composição de Wagner. Foi genial, né? Então, escutamos, e todos nós expressamos a paisagem na forma de desenho. Ou podemos até descrever a paisagem também. Eu posso sentir a paisagem, né? Se eu passar aqui um perfume ou uma essência de pizzaria, todos vão dizer, ah, isso parece uma pizzaria, né? Então, o olfato também a gente constrói. Isso é uma forma de representação. Então, tudo isso para dizer que a paisagem é uma representação. E a partir daí, então, nós podemos, eu posso convencer vocês, né? Que Porto Alegre é maravilhosa, que o professor Campanho, para que ele vai se eleger, se está tudo bem, obrigado, né? E eu posso convencer vocês que existe deserto no Rio Grande do Sul, que existe geleiras no Rio Grande do Sul, que existe tudo, a partir de uma representação de construção da paisagem. E muitos de nós, hoje, os meios de comunicação, trabalham essencialmente com isso para nos convencer de várias coisas. Então, quanto é importante... Bom, está bom assim ou queres que eu suba mesmo? Eu estou gostando de ficar aqui embaixo. Está bom assim? Sobe, 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 sobe. Então, está bem. Bom, isso foi só a introdução, né? Uma meia hora de introdução vai bem. Bom, então, para nós, a paisagem como chave de interpretação territorial da cidade. Então, vocês veem que já tem dois conceitos, ou nós vamos tratar isso não só como conceito, né? A Helenise também tocou o território como uma categoria de análise, a escala também como uma categoria de análise, né? Ela trabalhou mais no aspecto da escala, não que ela não tenha mencionado, a escala espacial, mas também podemos tratar a escala temporal, né? Então, a paisagem, ela exatamente está nesse trânsito, né? Escalar entre o tempo e o espaço. E quanto que ela dialoga, né? Está aqui, ó. Com o território, uma outra categoria de análise, o lugar. O espaço geográfico, nós consideramos assim, né? Na geografia, né? Eu sou geógrafo de formação, né? Então, vamos dizer, com o grande ente em que nós vamos trabalhar essas categorias. Paisagem, território, lugar. A área já é um... tem um conceito muito mais amplo, né? Inclusive um conceito métrico, né? Então, o nosso enfoque que eu vou trazer, nós vamos trazer para vocês, como eu disse, é exatamente dentro da perspectiva do espaço público, né? Então, colocando, trazendo alguns exemplos, né? De quanto, né? A experiência, a percepção dos sujeitos em seu cotidiano, e da forma como o espaço público tem sido trabalhado, né? Na mídia, nos diversos movimentos de... meios de comunicação, né? O quanto isso vai construindo, né? E, sobretudo, a aceitação que nós estamos tendo, e ela provocou também vocês, no sentido de, bom, os espaços públicos, de certa forma, estão sendo cada vez mais restritos, né? Estão cada vez mais sendo vigiados, né? Enfim, então, é uma leitura que a gente vai trazer a partir de alguns exemplos, né? Que nós nos debruçamos nos últimos tempos aí. Por favor. Eu tenho como mudar aqui, para o William não ficar... Então, vamos lá, vamos ver se... Oh, tá bom. Então, é, daí não precisa. Muito obrigado. Bom, então, os objetivos do grupo, assim, bem gerais, né? Então, reconhecer e resgatar a produção artística, nós também estamos nessa perspectiva, né? Técnica e científica sobre a paisagem, né? Então, nós temos um viés dentro das artes plásticas, né? Um trabalho interessante de uma colega, a artista plástica Janice Martins Appel, né? Também temos trabalhado com o conceito da paisagem, né? Com uma categoria de análise nos processos de estudo, planejamento e gestão do território. Então, a entrada de hoje, né? As metodologias para a interpretação da paisagem. Então, esse é, eu diria, que é o nosso aspecto central, né? De tratar as metodologias, né? Então, isso para nós é o que a gente tem, inclusive, se desafiado na própria disciplina da pós-graduação, né? Como eu comentei. Frente a alguma problemática, que referenciais teóricas nós vamos trabalhar e que métodos nós vamos aplicar, né? Então, a gente tem feito esses ensaios de métodos das mais diversas perspectivas. Um outro exemplo, só para fugir um pouco do que já foi dito, e a nossa interface com colegas, né? Isso é muito bom, uma demanda da FEPAM, né? Na época, lá em 2005, né? Para tratar o impacto na paisagem dos parques eóricos, dos aerogeradores, né? O parque eórico de Osório não estava sendo, nem estava sendo construído ainda, né? Essa análise, ela era uma obrigação no estudo de impacto ambiental, como trabalhar isso, né? Então, os colegas da FEPAM, na época, não sabiam muito bem como trabalhar isso. E, lá em 2005, nós fizemos uma série de pesquisas, né? No mundo inteiro, nas áreas em que os parques eóricos estavam sendo construídos, né? Existe metodologia, como nós vamos desenvolver uma metodologia para avaliar o impacto dessas infraestruturas, desses empreendimentos, na paisagem das pessoas, que serão impactadas diretamente e indiretamente, né? Então, tivemos que criar uma metodologia, né? Então, é isso, nós estamos confrontados sempre frente a um problema, que metodologias vamos aplicar. E, sobretudo, né? Exatamente na relação que às vezes vem de colegas, nas instâncias públicas, tratar a paisagem como um suporte, né? Capaz de influenciar, enfim, dessa relação com as políticas públicas locais, regionais, nacionais. Então, isso para nós também é um viés. Então, está aqui o nosso site, né? Mas é só botar na internet lá. Bom, então, na perspectiva do planejamento urbano, nós vamos trazer alguns exemplos, né? Para mostrar esse diálogo entre métodos, né? Então, que a paisagem, além da sua cartografia, que nós podemos fazer do ponto de vista da sua espacialização, né? Ela permite uma leitura do espaço, né? Sobretudo, em vários níveis, tanto do nível do planejamento, né? Do que está sendo proposto por executivo, pelo legislativo, mas também do ponto de vista dessas relações interpessoais no nível, né? Que o professor Campanha estava colocando. Olha a importância, né? De trazer as representações sociais, organizações, e as pessoas em geral, para discutir a questão do planejamento. Então, essa é uma abordagem que a categoria de paisagem permite, né? Ela explora, sobretudo, a questão dos conflitos, as heterogeneidades espaciais, né? E uma lógica de organização da paisagem, né? Que para nós parece tão natural, né? Então, o professor Elinize estava explorando, ah, os portugueses organizam, né? A cidade dessa forma, os espanhóis dessa, os africanos lá do Quênia dessa, os africanos do Mali dessa, os asiáticos do Japão dessa e dessa forma, enfim. Para nós, a forma como está organizada a cidade de Porto Aurei parece uma forma de organização natural, né? Mas, na verdade, aqui também tem toda uma construção cultural, né? De história, de geografia, que leva, e que essa paisagem, então, que nós vemos hoje, né? Ela, de certa forma, ela expressa exatamente essas formas diferenciadas de organização, né? Bom, aqui só para... A figura ficou um pouquinho mais escura, mas... Um referencial, como eu disse, tem vários. Esse é um deles, e sobretudo na perspectiva do planejamento urbano, né? Nós temos trabalhado, né? Esse é um autor, não só ele, mas tem o Augustin Berck, é um francês, né? Augustin Berck, né? Depois a gente pode passar a referência bibliográfica, né? E ele trabalha numa perspectiva bastante interessante, a paisagem como uma marca, e a paisagem como matriz. Então, dentro dos exemplos que eu coloquei para vocês, né? Então, na cabeça de praticamente todos nós, existe uma marca que vai sendo criada, olha, existe deserto no Rio Grande do Sul, existe deserto no Rio Grande do Sul. Mais uma reportagem, aí aparece um gaúcho lá em cima do Naduna, né? Andando a cavalo lá, pá, 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 né? Ah, realmente existe. Então, há um convencimento de todos nós, a partir dessa marca, né? Então, quando eu falar em alegrete, todo mundo vai ver aquele, né? Cavaleiro gaúcho lá em cima de uma duna, né? Não, realmente existe deserto lá. Então, essa marca, ela gera o quê? Ela gera uma matriz. E a partir dessa matriz, todos nós somos convencidos, né? Um outro exemplo é essa discussão do lago, o rio Guaíba, né? Não vou entrar nessa polêmica, né? Até poderia, tem o meu ponto de vista, mas não é a aula de hoje, né? Mas é isso. Então, é rio, é rio, é rio, é rio. Aí, os estudos vão se aprofundando, sobretudo os estudos de hidrodinâmica, né? Inclusive, de um departamento nacional de águas e energia elétrica, que não existe mais, né? O que aconteceu? Eles se deram conta que o Guaíba, vamos chamar assim, né? Que em Guarani quer dizer exatamente Bahia, né? E que tem uma dinâmica de uma Bahia. Então, a gente podia dizer a Bahia Guaíba, né? Também, né? Ela tem, não um comportamento de rio, né? Ela tem um comportamento muito específico, que pode ser um comportamento de um lago. E aí, lá no Geossciências, tem uma polêmica, tem dois grupos, aqueles que defendem o rio, outro grupo que defende o lago. E aí, a gente fica nessa discussão até hoje, né? Mas a ideia é essa, né? A gente cria uma marca através de conceitos, isso vai gerando uma matriz na nossa cabeça, né? Não, realmente é um rio. Ah, agora não, rompe essa marca, cria uma outra, agora é lago. Tem que reconstruir a matriz, né? E até tem uns que dizem, não, quem sabe dá um nome assim, o lago Rio Guaíba. Bom, aí já é esquizofrenia, né? É claro, o lago Rio Guaíba, né? Mas já ouvi, até entrevistas aí, o pessoal, né? O jornalismo, já é o lago Rio Guaíba. Mas está aqui, ó, a marca, porque expressa uma civilização, eu coloquei no plural, né? Eu digo que a sociedade humana não é única, há sociedades humanas, então tem uma característica aqui, eu diria até antropológica, né? Então é isso. É só a gente pensar, um outro exemplo que eu sempre trabalho em aula, a tal usina do gasômetro. Se chega um amigo visitante, ah, vou levar você lá na usina do gasômetro. Peguei lá no aeroporto, né? Pô, eu chego, o cara vai me levar numa usina, né? Ele não tem ideia, né? Para ele, a usina, bom, gasômetro, para geração de energia, a partir da queima do carvão, o cara vai me levar lá para ver isso? Porto Alegre, deve ter muitos atrativos, né? Qual é a marca que é dada? A gente olha a forma, que é um elemento da paisagem, a Elenisa tratou a questão escalar no mesmo sentido, a gente olha aquela forma, não, realmente, a chaminé é uma usina, né? Aí quando a gente entra, ah, mudou. O que mudou lá? A estrutura interna, né? Já não é mais aquela mesma estrutura que era de uma usina. E o que mudou? A funcionalidade. Então, se mudou na forma, não mudou, mas mudou a estrutura, a funcionalidade, também as formas de organização e a dinâmica daquele elemento da paisagem mudou. Então, se tudo isso mudou, e vocês veem que eu estou dizendo forma, função, estrutura, dinâmica, a gente trabalha exatamente a categoria de análise a partir desses parâmetros. Vai mudar a matriz. Então, se na década de 70, o Campani, que é um cidadão já histórico de Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, nos anos 70, só vocês buscarem os arquivos, estava lá demarcado a destruição da usina do gasômetro, a partir do momento que ela perdeu a sua funcionalidade, foi em 1975. E, inclusive, é um elemento histórico. Foram os franceses que construíram, conceberam aquela usina. Felizmente, vamos dizer assim para nós, aquele elemento ficou lá, a cadeia que tinha do lado foi demolida. Eu me lembro de criança, meu pai falou, vou te levar a mostrar a cadeia, me lembro até hoje, o quanto marcou ele. Parecia um prédio enorme, claro, eu era criança, tudo parece muito mais gigante. Então, se mudou a matriz, se cria uma nova marca, inclusive, uma das administrações municipais usou, lá a usina do gasômetro, como uma marca, de um referencial de matriz. Quer dizer, a usina passou a ser uma referência cultural. Até a Janice comentou conosco, é, mas tem muitos artistas ainda hoje que querem destruir aquela usina. Está bem, a polêmica está aberta ainda. Mas se a gente saísse daqui, vamos destruir, vamos propor a destruição da usina do gasômetro, certamente seríamos, talvez, a maioria enforcado lá na chaminé. Como assim vão destruir um elemento, uma marca de turismo, uma marca administrativa, de uma cidade, de um município. Então, é isso. Paisagem pode ser trabalhada nessa perspectiva. Matriz porque participa dos esquemas de percepção do sujeito em relação ao espaço geográfico, amplo, ao lugar, aos limites territoriais. Então, vocês veem, eu estou tratando de lugar, território, espaço. Os elementos, como colocou a Fernanda, na paisagem e as suas relações humanas. Então, vocês veem o quanto o que a colega Lenisa colocou, dialoga com o que ela estava falando no sentido da escala. Então, vamos em frente. Bom, aí só para a gente ter, definir aqui a ideia do que é marca, para deixar um pouco mais claro, o resultado das marcas que a sociedade imprime na superfície terrestre ao longo do tempo. Então, isso a gente pode ver, essas marcas em diferentes escalas. E essas marcas têm formas, linhas, cores, texturas. Então, vocês veem o quanto essas marcas a gente pode representar. Pelo desenho, pela descrição, pelo registro fotográfico, pelo registro da imagem, que está lá, um satélite a 800 quilômetros de altura. Então, condicionadas tanto por fatores naturais como sociais. Então, isso é importante. A paisagem, e aí tem toda uma polêmica, que também, se vocês quiserem entrar, eu tenho até as duas horas, as três eu tenho um compromisso, mas até as duas podemos discutir. Ah, existe paisagem natural? Existe uma paisagem cultural? Deixo assim a pergunta, né? Porque se paisagem engloba natureza e sociedade humana, essa dicotomia também nós podemos questionar, será que ela ainda nos serve? E eu estou, vocês estão me olhando, eu sou natureza ou sociedade? Eu sou um híbrido? Também tem se trabalhado nessa perspectiva. Hoje, até usando a genética, somos híbridos, né? Porque hoje de manhã eu tomei lá um remédio, então, aquele remédio alterou a minha natureza, esse remédio saiu, ah, ele foi confeccionado a partir de um medicamento e tal, tal, tal. Bom, rompia a minha natureza, não rompia, enfim. Então, há todo um hibridismo que todos nós estamos envolvidos, e, sobretudo, nos alimentos também, né? Que a gente tem comido, tudo parece que é híbrido hoje, né? Então, essa dicotomia, hoje, ela pode, já está sendo questionada, se a gente tem que tratar no mundo da ciência, dessa forma, ah, natureza de um lado, sociedade do outro. A paisagem, então, também, ela vai ser questionada como categoria se nós trabalhávamos nessa dicotomia, né? Bom, paisagem também e a marca se constituem no tempo, então, a sua temporalidade e na sua materialidade. Então, vou dar um exemplo depois. E também, de novo, né? A ideia de heranças da ação humana sobre a natureza. A Helenice citou o Milton Santos, o Milton Santos também é um grande jovem, referência, né? Para nós, né? Se cada ciência tem um pai, ou uma mãe, né? Nós temos o pai, um dos pais, o Milton Santos, e ele vai dizer, bom, essas heranças, né? Da ação humana, elas podem ser visualmente identificadas na paisagem. Daí que ele resgata a categoria de análise de paisagem, né? Dentro do contexto do seu trabalho. Daí ele vai chamar isso de rugosidades, né? Assim como a gente vai ficando, né? Experiente, vai ganhando rugas. O espaço urbano, o espaço rural, ou o espaço geográfico, em geral, onde tem essa relação das naturezas e as sociedades humanas, também deixam as suas rugosidades ao longo do tempo. E esse tempo, ele não vai falar de um tempo linear, mas é como se fosse um tempo da física, espiral, né? E vai trazendo, nessa espiral, uma série de fragmentos, de heranças dessa temporalidade, né? E que ficam acumuladas no espaço, eu diria, geográfico, e também dentro do contexto histórico. Bom, a matriz, até esse é um desenho que a nossa colega, a Daniela Caron, reproduz, né? Então aqui a paisagem, né? Que está sendo vista, ela pode também ser sentida, cheirada, enfim, ouvida, mas aqui no caso visual, né? O quanto há um esquema de interpretação dessa dita paisagem, né? Então o que ele vê é uma interpretação, né? Então se aqui nós pudermos chamar isso de realidade, o que acontece nas nossas mentes é uma representação, uma interpretação dessa realidade. Não é a realidade propriamente dita, né? Certo? E a partir daqui eu faço as minhas expressões do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo, enfim. É uma figura muito bem elaborada. Para dar a ideia de matriz, né? Então é um fenômeno perceptivo, sentido, por isso a paisagem, quando eu digo assim, pense numa paisagem, talvez o Campani vá pensar, porque ele é ex-diretor do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, ele vai pensar uma paisagem de um lixão que existia, né? Em Porto Alegre, mas normalmente a gente vai pensar uma praia, uma montanha, né? Então vocês veem como isso está introjetado na nossa cultura ocidental, de que paisagem para nós tem esse ar de beleza cênica, que nos atrai, né? E por isso que é fácil para nos venderem, né? Venha para a praia tal, venha para a montanha tal, né? Os pacotes tiram foto aí, tu chega lá, putz, não tem nada, aí tem um lixão do lado ali, né? Então como é fácil introjetarem para nós, porque a paisagem permite a construção dessa matriz, né? Que nós chamamos, né? O estudo dos fenômenos, a fenomenologia, né? Através da percepção e do sentido, certo? Bom, os diferentes infinitos modos do sujeito olhar, sentir, interpretar e transformar a paisagem, né? Ela é uma construção social, contínua, coletiva e ao mesmo tempo individual. Então é o que eu estou dizendo, quer dizer, ao mesmo tempo, né? Eu posso dizer assim, escreva o que é a paisagem. Os conceitos vão se reproduzir e muito, né? Terão elementos-chave em cada um dos conceitos de vocês que serão semelhantes. Por quê? Porque nós estamos inseridos dentro de uma referência cultural. Então nós não somos um indivíduo isolado. Então nós recebemos toda a influência da nossa cultura, né? E do nosso dia a dia, do ponto de vista da comunicação, cada vez mais, né? Por isso que a paisagem é uma construção coletiva e individual. E é difícil separar isso, né? A gente não consegue separar. Estamos amarrados dentro dessa lógica, dessa prisão, né? Então ela é concebida através de esquemas próprios de percepção e representação. E ela imprime, né? Uma imagem mental e afetiva. Então isso que é a matriz. Então eu posso convencer a vocês, né? E a gente vê, né? A gente vê, conversa com os colegas estrangeiros. O que que eles dizem do Brasil? Ah, os franceses lá. Carnaval de Rio, né? Carnaval do Rio de Janeiro, né? Então pra eles o Brasil, né? Eles dizem, ah, tu é do Rio ou São Paulo? Porque eles dizem, ah, São Paulo é a grande metrópole, né? O Rio de Janeiro é festa todo o tempo, né? Não, eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre? Onde é que fica isso? Não, é uma cidade pequena, de um milhão e seiscentos mil habitantes. Quer dizer, pra um europeu isso é um negócio, uma paisagem urbana completamente enlouquecida, um milhão e seiscentos. E como é que ela não é importante, né? Ela não foi importante até os anos 2000, né? Quando se tornou o primeiro Fórum Social Mundial. Hoje a gente sai por aí. Infelizmente se perdeu essa marca e essa matriz. Infelizmente eu digo, né? Mas era a marca que a gente viajava, ou recebia colegas. Ah, Porto Alegre, a cidade do Fórum Social Mundial. Então o que que representou isso? Então essa construção política, ou as construções políticas, o que que elas repercutem na nossa mente, na paisagem, enfim, nas relações humanas, é extraordinário. A gente muitas vezes não se dá conta, né? Bom, tá bacana. Só um exemplo, e claro, nós vamos entrar um pouco nessa perspectiva, né? De bastante polêmica, inclusive, né? Eu diria que essa afirmação é falsa, né? Porque a paisagem, quanto materialidade, eu poderia dizer, não, tudo bem, a foto representa uma materialidade. Não. A gente teria que sair aqui, vamos lá na Ponte de Pedra, para quem não conhece, né? Está entre a cidade histórica, ali próximo à Avenida Borges de Medeiros, e a cidade da arquitetura moderna, do centro administrativo, a Procergs, enfim, né? Junto ali, a escola Parobé, né? Então, uma conexão que já é muito antiga. Nós vamos ver isso, né? Então, para sentir a materialidade, nós teríamos que sair daqui e fazer um trabalho de campo. Vamos lá ver, né? Então, vamos dizer que isso aqui representa a materialidade, né? Então, não é a realidade. Isso, realmente, a foto não é a realidade, né? Por mais que nos convençam, olha, isso aqui é a realidade, né? Aqui sim, aqui enquanto fenômeno, né? Uma pintura, então, da escola aqui, está lá, do Pedro Weingartenner, né? Da escola de artes, né? Do Instituto Brasileiro de Artes, né? Aqui da URGS. Que está lá, então, uma representação dele, né? Do seu aspecto, da sua fenomenologia, como ele sentiu, como ele representou, como ele utilizou as cores, né? Enfim, aqui tem toda uma interpretação artística também que a gente pode fazer, né? Porque, aí sim, tem uma colega que faz de uma forma brilhante isso, né? No nosso grupo. Então, vocês veem a ponte de pedra que nós vemos hoje, ela perdeu a sua funcionalidade, ela servia como uma via de conexão, né? De transporte, né? Aqui ele está representando isso também, né? Então, aqui é uma foto da década de 1900, né? Aqui toda a funcionalidade também, mas hoje não tem ninguém lá de barquinho, enfim, atravessando por baixo, né? Então, aquele elemento, que nós chamamos de um elemento urbano, né? Que tinha toda uma infraestrutura, uma funcionalidade, uma dinâmica, ao longo do tempo ficou como uma herança, né? E isso, a gente muitas vezes se perde, né? Por que aquela ponte, né? Se a gente pegar, de repente, uma pessoa aí que, sei lá, tem um adolescente, né? Vai olhar aquela ponte, não tem funcionalidade nenhuma, né? Uma ponte sobre um laguinho, o que é aquilo lá? Então, se perdeu essa funcionalidade aí, essa estrutura, né? E, normalmente, no contexto teórico da paisagem é isso, né? A cada geração, ou seja, em torno de 25 anos, nós ganhamos novas paisagens, né? Nas nossas formas de representação do nosso dia a dia, e perdemos paisagem também, né? Então, por isso que, às vezes, a gente vai num país que, para eles, é muito importante garantir as representações da paisagem como história, localizada no tempo e no espaço, né? Então, tem lá meia dúzia de tijolos, vamos dizer assim, ah, aqui estava o castelo de Luís XIV. Aí, oh, aí faz um, né? Tem todo um, oh, seis tijolos da, né? A gente vai lá e diz, ah, mas para que isso? Que bobagem! Então, essa é a nossa referência. Para eles, são marcadores, né? Marcadores de uma materialidade, de que ali existia um castelo. E a gente fica imaginando, né? A partir daqueles seis tijolos, como a gente poderia erguer um castelo na nossa representação. Então, vocês veem, né? Então, só para trazer dois exemplos do que seria a paisagem quanto uma materialidade, por mais que isso seja falso, né? A materialidade está lá, né? Mas que eu estou trazendo pela foto e a sua representação através da pintura, né? Acho que eu mudo aqui, pode deixar. Obrigado, William. Bom, essa é só a concepção que nós temos, né? Então, para nós, a paisagem é uma categoria, eu diria, transdisciplinar, né? Ela pode ser multidisciplinar, mas ela também, podemos ir, né? Então, aqui nós, também, num outro artigo que nós produzimos, o que é a paisagem para nós? Vocês veem, aqui são os grupos que integram o nosso conjunto lá de profissionais, enfim, estudantes, enfim. Não estou separando aí. Artes, ciências sociais, geografia, arquitetura, urbanismo, biologia e o turismo. Então, essa é a nossa composição de colegas, né? Então, nós trabalhamos a paisagem do ponto de vista, vamos pensar, né? Da sua materialidade, como o caso lá da Ponte de Pé, da sua representação e também uma materialidade pragmática, no sentido da sua utilização quanto um referencial para se tratar, por exemplo, as políticas públicas, o impacto ambiental, o ensino, né? Então, a sua praticidade também, né? A alfabetização, né? E nesse exercício que nós fizemos na aula passada, foi uma alfabetização do ponto de vista da expressão gráfica ou do desenho, né? Quantos de nós paramos a reproduzir graficamente aos seis anos de idade, sete anos, na escola e depois nunca mais desenhamos nada? Então, a maioria de nós somos analfabetos do ponto de vista dessa expressão, né? Sabemos, talvez, escrever, ler, né? Mas do ponto de vista da expressão, né? Por isso esse exercício, a gente pensa, bom, vamos, sentem aqui, desenhem aquela porta lá do salão de festas, né? Algum vão fazer um traço assim, assim, pronto, aí, o professor não está vendo? Vamos discutir isso, né? Então, para nós é muito importante também o aspecto da representação, né? Como uma forma de educação, de aprendizado, do ponto de vista da expressão da paisagem, né? Bom, então, três exemplos, a gente agora saiu dessa viagem aí, né? Como nós aplicamos? Então, primeiro, a percepção da ponte de pedra como elemento simbólico da cidade. Então, nós estamos falando da cidade e do município também, né? Que está localizada, então tem a sua localização, nas bordas do Centro Histório de Porto Alegre. Então, não é por nada que ela estava ali, as fotos e o próprio desenho mostrava isso. Então, tinha a sua funcionalidade, né? Depois, uma prática multidisciplinar do ateliê sobre a ameaça do cercamento da redenção. Nós também fomos confrontados a esse debate, né? Temos publicações, inclusive, aqui no Jornal da URSS, fizemos uma publicação sobre o que o Grupo Pagos pensa em relação a essa proposta que está na Câmara dos Vereadores, né? Já foi, já voltou, enfim, reaparece, né? Mas essa é uma. E depois o concurso que nós fizemos de fotografia, pegando como conceito básico, né? De provocação para as pessoas, o conceito de espaço público. O que elas entendem de espaço público? Então, antes de a gente conceituar, não, vamos ver a expressão que elas, a partir da fotografia, o que elas estão nos trazendo, entendendo como espaço público, né? Então, está aí, até tem o Marcos, né? Que é da secretaria, não vou identificar ele, senão vai todo mundo olhar para ele, deixa assim, né? Ele está aí da secretaria, agora é da ESMAMPS, né? A gente até discute, agora botaram a sustentabilidade junto, né? Mas, enfim, né? A colega arquiteto, Daniel Caron, apresentou essa foto, né? Está aí, né? Um pouco, assim, do descaso, né? Do ente público, né? E o Marcos lá, não, só um pouquinho, nós estamos trabalhando, enfim, né? Houve um bom debate lá entre os dois, né? Mas, enfim, a ponte de pedra, né? Que ficou cercada, isolada, que ainda está, né? Cercada para a realização dos trabalhos, né? E aí, por mais que esse prédio pareça da modernidade, é um prédio contemporâneo, mas liga, né? O contexto histórico do centro de Porto Alegre e a... Então, aí tem uma outra funcionalidade que está sendo dada a ela também, como um elemento importantíssimo na história da cidade de Porto Alegre. Então, isso aqui era a antiga periferia do centro histórico, né? Para quem não é de Porto Alegre, né? E, interessante, ela vai sendo reapropriada, né? Então, isso aqui era a antiga imagem, né? Antes do cercamento, do processo aí de revitalização, que está sendo chamado, né? Então, está aí, era um pequeno lago, né? As estruturas, inclusive os pilares aqui estão soterrados. Aí o Marcos estava explicando, né? Que agora eles vão ter que rebaixar. Há um problema aqui, enfim, tem todo um problema também de concepção agora. Então, eles estão tentando revitalizar o que era a antiga ponte, que aparecia, inclusive, no desenho, na expressão gráfica, né? Mas, gradativamente, ela foi sendo apropriada, até de forma desconhecida, o que ela representava, mas ainda guarda essa funcionalidade, né? Várias pessoas nós entrevistamos aqui, fizemos uma enquete, aquelas que vinham atravessando, por que você atravessa por aqui? Não, porque eu moro do outro lado, então ainda funciona essa funcionalidade de ligação, né? Da cidade de arquitetura moderna com centro histórico, ainda persiste, né? Por mais que pode ter outras vias, né? E também era, de certa forma, lá por os grafiteiros, vamos dizer assim, ou as pessoas se apropriavam também para expor as suas expressões, né? Mas tinha, na terça-feira à noite, né? O Chiru, né? Como é o Lão? Tuti, é o Tuti, isso. O Bar, né? Que era o encontro e a turma lá se apropriava da sua forma, né? Então existe uma apropriação, tanto noturna como diúria, tem as suas temporalidades diferenciadas, né? As suas representações, enfim, né? Isso está dentro do contexto da, vamos dizer assim, da apropriação, de uma matriz, de uma referência, né? E que muitas vezes, por exemplo, dentro do planejamento urbano, né? Isso aqui é desconsiderado, né? Da forma como as pessoas estão se apropriando. Será que, né? A gente pode voltar. Será que eu deixá-la branquinha, assim, a reconstituição, ela vai permanecer dessa forma, né? E se as pessoas se apropriarem dela de uma outra forma, bom... Enfim, é todo um debate que há de como os elementos da paisagem têm sido reapropriados, né? Até mesmo destruídos, né? No nosso dia a dia, né? Bom, então, outro exemplo. Isso foi um ateliê que nós construímos, né? A partir, posterior à disciplina. Então um grupo permaneceu para que nós escolhêssemos uma polêmica. Ficamos entre a ponte de pedra e o tal do cercamento da redenção, né? Então nós levamos todo um semestre para preparar uma intervenção no Parque da Redenção. Claro que nós não avisamos poder público, nós preparamos estrategicamente para que não houvesse, né? Qualquer tipo de negativa e pronto, estragaria o trabalho. Então nós fomos, assim, meio revolucionários nesse sentido. Não, vamos fazer a intervenção. Se vierem, vai vir a brigada, a guarda municipal, enfim. Aí a gente explica o que está fazendo. Mas a nossa ideia, né? Era criar uma representação. Então, assim, nós estamos jogando a paisagem, enquanto categoria, para uma intervenção futura. Então isso, a gente trabalha numa prospectiva. Então, assim como a gente pode resgatar as paisagens do passado, analisar, descrever, representar as paisagens do presente, a gente também se permite a criar uma paisagem do futuro. Certo? Então isso é interessante. Aí nós, isso aqui é um dos painéis que nós levamos para a Redenção. Primeiro haveria um cercamento lá do Chafariz, depois um cercamento geral da Redenção, pegamos, identificamos, aí mostramos até a grade, a cerca que seria utilizada, enfim, só para o que as pessoas vão reagir frente a isso. Então nós fomos lá para a Redenção como empreendedores. Eles ficavam assim, né? Então aí, momentos de... Então está lá os painéis, nós montamos balões, enfim, fizemos toda uma preparação ali no entorno do Chafariz. E aí colocamos lá, bom, o que o senhor acha desse cercamento? O senhor circula aqui muito? Enfim, tem uma lista lá de questões que nós estabelecemos para poder fazer essa intervenção. E depois nós cercamos, até com esse fio, nós cercamos uma área, ali uma parte do Chafariz, entre o Chafariz e o corredor, para ver como é que as pessoas reagiriam a um cercamento. Algumas olhavam e... Outras olhavam e de uma forma, eu diria, libertária, pulavam e seguiam o seu caminho. Se eles tinham que ir para lá, olha, o que é isso aí? Mas é exatamente essas reações que nós fomos. Por que o senhor fez isso? Ah, que absurdo ficar cercando. Por que vocês estão cercando? E aqui nós botamos aí uma série de elementos de praia, levamos colchões, levamos boia, levamos um monte de coisa assim, para dizer que estávamos ali nós, num espaço reservado. E as reações das pessoas eram as mais diversas. Então foi ótimo, porque mostrou que as pessoas reagem e toda essa questão aí, sobretudo do convencimento, quer dizer, para nós está sendo gerado, também a Elenisa colocou isso, de que o espaço público é um espaço hoje do perigo, da insegurança. Aí muitos colocavam assim, mas só um pouquinho, se vão cercar, eu estou aqui dentro. E se vem um cara me assaltar aqui dentro, eu não posso nem sair correndo, porque tem a cerca, então se eu estiver aqui dentro, eu vou ser preso aqui dentro. E depois assim, o outro que dizia, mas eu atravesso esse parque na diagonal, agora vou ter que entrar em uma porta para sair na outra? Não, isso não dá. Então tanto a concepção de espaço público, como um espaço de circulação livre, como um espaço em que se eu estou em perigo eu posso fugir, seria uma concepção a ser pensada do ponto de vista da intervenção de uma paisagem como essa, de um parque, enfim. Isso. Então, intervenção, papapá, os transentos, a partir de uma representação, isso. Então está aí colocado o que eu acabei de mencionar. Bom, e aí indo para o último exemplo, até para deixar um espaço para a gente conversar. Então, como eu comentei, essa é a chamada do nosso concurso. Então, vocês veem, agora a gente está trabalhando no ponto da matriz, da marca da matriz. Então essas foram as fotos que nós fizemos uma... do grupo, o grupo que avaliou, nós que avaliamos, ah, vamos chamar o fulano, chamar o fotógrafo e tal. Não, não, vamos nós avaliar, temos capacidade de avaliar isso. Então nós fizemos essa eleição às cegas. Cada um de nós, sem conhecer quem eram os autores, nós dávamos pontuações, foto tal, foto tal, tal. Então essa, na sequência, foram as fotos que foram classificadas. Acho que a sequência foi essa, mas essa aqui eu sei que é a primeira, a segunda. Mas, enfim, essas foram as menções honrosas. Então vocês veem, aí está exposta, por isso que nós não partimos da ideia de conceber o que é o espaço público, mas deixar as pessoas reagirem. E elas trazerem o que é espaço público para elas. Então isso aqui é a Praça da Alfândia, para quem não conhece. E aí tem toda uma arte, quer dizer, num dia a gente chega até a sentir meio frio aqui. imagem de outono, já inverno, a neblina, final de tarde, início da noite. Aqui a gente sente um calorzinho, enquanto as imagens nos dão sensações, sentimentos. Isso é lá no campus da Universidade de Santa Maria, foi uma pessoa de lá que reagiu, mandou o pôr do sol. Aqui é, bom, na Planície Costeira, a foto teria toda... Ele trabalhou do ponto de vista da expressão do mar, enquanto uma expressão artística de prata, enfim, com os pássaros. Aqui, de novo, o espaço público. Então vocês veem que a ideia da circulação também, de um cinema que fechou, que seria, na concepção do autor também, parte do espaço público, mesmo que seja um elemento urbano privado, mas o quanto o fechamento de um teatro, um cinema, também rompe essas relações de espaço público. E a presença, então, das pessoas, muitas delas, ou quase todas elas, desconhecidas, mas que estão aí hoje circulando no espaço urbano, que é um espaço público, e por que elas não têm direito de estar, circular dentro desse espaço público, mesmo que em condições, às vezes, que nós visualizamos as coisas como sendo precárias de vida, de sobrevivência de uma pessoa. Mas ela estava lá, lendo fragmentos do seu jornal, e foi registrado isso como um movimento, uma dinâmica do espaço público. Bom, aqui só para também trazer o espaço público, dentro de uma temporalidade, então nós analisamos, vou passar rapidamente aqui, depois vai ficar na apresentação, a ponte de pedra, enquanto um elemento que ligava o espaço urbano-rural, no passado, então está aqui a sua primeira representação lá, no século XIX, depois o moderno histórico, uma relação entre a construção do aterro, toda aquela amplitude que se deu, uma transformação na paisagem da cidade de Porto Alegre com a projeção dos aterros, e a sua concepção, e quando se criou um ideário de modernismo, que hoje conecta, então, a cidade histórica e a cidade dita moderna. E hoje, um descaso, uma reapropriação, vamos dizer assim, de um certo momento que o ente público deixou e agora está no processo de restauração, e será que esse espaço será cercado, ficará exposto, essa é uma questão que com certeza deve haver o debate na administração pública e, sobretudo, um debate entre nós, como é que tem que ficar, vamos cercar aquela ponte, vai ficar só para uma beleza cênica, isolada, para deixar o monumento, enfim, porque ele vai ser apropriado, reapropriado, degradado, enfim. Então, aqui abre toda uma discussão sobre o que nós entendemos como espaço público. E a redenção é a mesma coisa. Tem um aspecto temporal que era um vazio urbano, a redenção era um espaço de banhado, de periferia, em que as pessoas vinham aqui, botavam seus cavalos, enfim. Depois, é concebido como um parque urbano, já no século XX, um urbano ameaçado, que nós, eu desafio, quem é que tem a coragem de atravessar a redenção durante a noite, às vezes até durante o dia. Então, ele se tornou um espaço ameaçado. Isso foi introjetado para nós, por mais que a gente pode dizer, não, mas realmente acontece, assalto, acontece isso, acontece isso, estupro, adolescente, o ano passado foi uma polêmica, da adolescente, que foi estuprada, duas, né? Bom, e houve, não foi, não, depois, enfim. Então, se cria, através dessas marcas, do que acontece no cotidiano, que a redenção realmente é um espaço ameaçador, então, que merece colocar uma cerca ali. E assim a gente vai privatizando, ou fragmentando também, o espaço público. Então, de novo, a ideia de que o espaço público é uma representação, uma construção social, e que nos coloca em termos de questionamentos frente das formas como estão sendo conduzidos. Então, o que está sendo criado para nós hoje é esse imaginário permanente da insegurança. Não só da redenção, mas de Porto Alegre como um todo. Então, vai ser bom hoje, a gente não precisa mais sair de casa, né? Vou também falar com o meu padeiro, ô meu, bota uma internet, vou pedir meu pão aí pela internet também, não vou mais sair de casa, porque o negócio já está inseguro, né? Bom, aí é mais uma construção das diferentes formas de conceber o espaço público, enquanto não é um espaço público aberto, lá no século XIX ainda, de circulação livre, não tinham restrições tanto em relação a esse elemento da paisagem, inclusive tinha uma função, uma estrutura, uma dinâmica muito mais ativa do que hoje, né? Nós vimos pelos registros fotográficos, a própria redenção, depois o espaço público que começa a ser complexo dentro, né? A gente dá a densidade do espaço urbano do centro de Porto Alegre, um espaço público que cada vez mais vem sendo questionado pelas formas da sua abertura, será que ele não tem que ser cercado, enfim, né? E uma projeção aí do que nós queremos para o futuro em relação aos espaços públicos, né? Então isso seria uma cartografia de síntese, né? Eu até sugeri, isso foi um trabalho da... do Alexandre... Alexandre que está por ali, eu vi ele... Não, o Jean, né? O Jean, desculpe, Jean... Ah, está ali, desculpe. O Jean que está aqui com a Daniela e Caron, né? Fazem parte do grupo. Eu até sugeri, Daniela, vamos fazer o seguinte, vamos inverter isso, né? Do ponto de vista da história, quer dizer, isso aqui estaria em cima, isso aqui... É como a gente vê a construção da cidade, né? A gente vai lá, cavoca, vê uma cidade romana, blá, 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 blá. Então, inverter a temporalidade, isso nós vamos refazer essa figura nessa perspectiva. Eu acho que é isso... Bom, aí nós fizemos uma cartografia, que também... As imagens que nós produzimos, isso não deixa de ser uma construção, uma representação imagética, né? Também nós podemos fazer essa cartografia no plano, para mostrar essas diversas expressões e representações, e a complexidade de tratar esses temas, né? Então, vocês veem, nós pegamos dois elementos da paisagem urbana de Porto Alegre e toda a complexidade que envolve isso, tanto do ponto de vista do seu contexto histórico, do ponto de vista da sua representação, como é que nós identificamos e representamos na nossa mente esses elementos que estão no espaço urbano, né? Então, a complexidade que está posta aí, né? Eu acho que é isso, né? E antes dos aplausos, se é que eu não sei se vai ter, né? Mas enfim, né? Eu queria só... William, por favor, feche a apresentação de um novo desafio que foi colocado para nós. Tem umas fotos ali, né? E para aqueles que quiserem colaborar, nós estamos ainda em processo de construção da nossa marca e da nossa matriz, que é a chamada Ponta do Arado, né? Que é bastante polêmica. Acredito que vocês tenham acompanhado já alguns, talvez, acho que Maria, uns quatro anos, por aí, né? Três, quatro anos, né? Então, está ali uma das colegas que atua no Preserva ao Arado, né? É uma organização não governamental, enfim, se constituiu como um grupo de moradores lá de Belém Novo, né? E que está questionando, né? A, vamos dizer, a construção, a instalação do empreendimento aqui de condomínio, né? Que vai gerar aí uma habitat de em torno de 2.400, 600, tem uma variação aí, né? 2.300 unidades, né? Então, será um condomínio fechado, junto ao Belém Novo, né? Então, nós fizemos aí já duas incursões internamente, nós não podemos circular. Não é um espaço público, é um espaço privado, então estamos proibidos de entrar na área, né? Então, a gente vai, estrategicamente, vamos pelo Guaíba, que é um espaço público, então vamos de barco. Esse é o nosso próximo trabalho. Tá bem? Obrigado.